O projeto mudou a vida do meu filho e mudou muito, e para muito bom mesmo, foi quando ele descobriu que ele fazendo um paralelo entre o inglês e o português, porque ele tem muita facilidade com a oralidade, mas leitura escrita tem dificuldade. E junto com a professora, com essa descoberta, a professora parecida, ela resolveu fazer adaptações para ele, com as atividades do projeto, do bilívio, com as atividades dos livrinhos, e eu em casa também reforçando, fazendo também as mesmas atividades, repetindo aquilo para ele, porque eu via na escola que eu trabalhava que funcionava com os alunos, não alunos meus direto, porque eu sou da sala de recurso, mas os alunos que eu via lá no pré 2, os alunos falando inglês. Meu filho chegava em casa falando inglês, querendo me ensinar inglês. Então, eu comecei me interessando também, observando e vi que valia a pena. E quando ele começou despertando mesmo a leitura escrita, foi quando eu vi que o bilívio teve uma participação muito grande nessa repetição dele, muito grande mesmo, porque a dificuldade de leitura escrita era muita, apesar da oralidade ter aquela facilidade toda de produção de texto, tudo que se trata de oralidade, ele sai muito bem, mas leitura escrita eu tenho até medo às vezes. E aí ele começou fazendo paralelo, traduzindo, escrevendo, e isso foi muito bom e muito gratificante. Eu, sinceramente, enquanto mãe, eu só tenho a agradecer. Eu fico toda orgulhosa quando alguém chega e fala para mim do bilívio, assim, ah, é muito bom. E logo procuro explicar que não é ruim quando alguém diz assim, ah, não estou entendendo, o que será que vai ser bom? Não, é muito bom, porque meu filho, eu conto a história para todo mundo. Bom, eu sou Viviane, sou a mãe do Felipe, estudo na Escola Semente de Cultura, trabalho na Escola Felizada, na Comunidade Machadinha, também sou professora, mas atualmente estou auxiliando a direção. Enquanto ao projeto Bilingue, o que eu gostaria de deixar é o seguinte, é um projeto excelente, trabalhando em consonância com a proposta do município, é de grande valia, é de grande importância para as nossas crianças. Enquanto mãe, eu gosto, estou gostando, perguntei à direção logo no início do ano se o Bilingue estaria presente, porque aprender a língua materna é muito importante, porque faz parte de nós. Mas também aprender uma outra língua, hoje, para mim, não é luxo, é algo, assim, necessário, até para que possamos interagir melhor com o mundo. É interessante estar trabalhando, fazer parte do grupo, fazer parte da proposta, vendo também os nossos alunos na nossa comunidade de Machadinha, quando eles cantam em inglês, quando a professora conversa com eles em inglês, em rodinha, fazendo suas atividades, é muito legal. Eu gosto da proposta. Meu nome é Marcos, eu sou pai da Ana Carolina, da turma da tia Francimery, e eu gostaria de falar que, depois que ela teve a aula de inglês, ela chegou em casa querendo falar inglês, querendo aprender novas palavras em inglês, pedindo para mim ensiná-la, e foi muito bom, muito bom para ela, mas uma coisa nova que ela aprendeu, e eu acho que a escola deve sempre ir por esse caminho, de buscar novos ensinamentos para as crianças. Escola Felizarda, trabalho com nível 1. O planejamento antecipado me ajuda muito, porque quando eu vou aplicar as atividades, tenho certeza do que eu estou dando, principalmente por conta do retorno, que vem da Fernanda, com as dicas que a gente tem que dar, e as atividades preparadas com antecedência, a gente tem como preparar antes, rever o que foi feito, o que não foi feito, e o retorno ajuda muito mais, por conta que não é só uma pessoa pensando, são duas pessoas pensando para realizar o melhor trabalho. Meu nome é Sandra, eu trabalho na Escola Tânia Regina, no segundo ano de escolaridade. Sandra, eu vou te fazer algumas perguntas, e queria que você fosse muito sincera nas respostas. Como você vê o bloco da leitura na sua prática diária de sala de aula? Olha, como eu já trabalhava com a leitura a semana inteira, não foi muito difícil implantar esse bloco de leitura, não. Só que foi bem mais interessante, porque a criança tem a oportunidade de vivenciar vários textos. Ele não fica só naquele texto a semana inteira. Tem a leitura interativa, que foi muito importante no desenvolvimento da oralidade deles, eles melhoraram muito na oralidade. Teve a leitura em voz alta, excelente, que proporciona para eles experiências que eles não tiveram antigamente nos outros tipos de texto que usavam. E a leitura independente também, que é uma coisa assim que eles conseguem agora, eles já sabem aquele horário, agora eu vou pegar meu livrinho, agora eu vou fazer a leitura independente, então tem que ficar quietinho, lendo, só ali com ele, depois eles podem conversar com a coleguinha do lado. E assim está sendo. O que mais te chamou a atenção quando você começou a implementar o bloco da leitura e por quê? Bom, o que mais chamou a atenção foi o seguinte, eles começaram a melhorar muito a oralidade. A oralidade foi uma coisa assim, principal. Por quê? Porque na leitura interativa eles têm a oportunidade de expor as ideias dele. Porque a gente pega a leitura, o texto, está lá, lendo com o aluno. Depois que a gente lê, a gente tem aquela hora de fazer as perguntas, aí eles sabem falar na hora certa, eles aprenderam isso, eles sabem que tem que um fala, o outro levanta o dedinho, espera, aí o outro comenta aquela parte, e aumentou, ampliou o vocabulário deles muito, isso aí foi muito importante. Quais resultados consideráveis você poderia destacar no avanço da leitura após o início do trabalho com o bloco da leitura? Bom, eu acho assim que eles, com a vivência dos textos, dos vários textos ali, eles começaram a ampliar, até, assim, eles procuram outros textos na biblioteca. Eles vão à biblioteca da escola, coisa que eles não iam, quase todos os dias eles querem ir à biblioteca, porque a gente tem um dia que vai, mas eles querem ir lá, quase todos os dias eles querem, ah, tia, eu vou procurar um livro para eu ler. Outra coisa, eles fazem muito aquela coisa de conexão com outro texto. Eu estou trabalhando um texto, aí eles falam, ah, tia, nós trabalhamos isso aqui na outra semana, nós já vimos isso aqui, então eu acho isso aí foi, assim, perfeito. E a saída deles à biblioteca, a leitura deles, melhorou muito. Eu tinha aluno na minha sala, que, assim, eu pensava assim, ah, não vou conseguir, vai chegar no final do ano, e eu não vou conseguir. Mas, não precisou nem chegar no final do semestre. Ele já está lá lendo, porque a leitura independente, eu acho que proporciona muito isso. A leitura interativa também, porque ele vai lendo todo dia, porque tem gente que pensa, ah, aquele mesmo texto? Não, ele vai, é ali que ele vai aprendendo, é ali que aquelas palavras de alta frequência ajudou bastante, porque a palavra de alta frequência, inclusive. Eu tinha aluno que, para ler mãe, ou para ler para, ele levava ali, ó, mãe, aí ficava, mãe, mãe, e. Agora não, agora eles vão ali, eles sabem, é para, é mãe, é por, é em. Eles conseguem fazer isso perfeitamente. Oi, meu nome é Aline, eu trabalho na Escola Municipal Maria de Lourdes. Aline, boa tarde. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você, eu queria que você fosse muito sincera nas suas respostas. Você alguma vez já tinha ouvido falar em bloco da leitura? Bem, eu entrei no município no ano passado, no final do ano passado. E foi exatamente quando eu entrei no município que eu comecei a conhecer o bloco de leitura. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar. E o que mais te chamou a atenção no bloco da leitura e fez com que você logo começasse a implementar o bloco da leitura, mesmo sem conhecer profundamente? Bem, o bloco, duas coisas me chamaram bastante atenção no bloco de leitura. A primeira delas foi a estrutura do bloco de leitura. Toda a organização, a rotina, isso me chamou muita atenção. E a segunda foi a possibilidade de eu trabalhar com várias disciplinas dentro de um mesmo tempo, a interdisciplinaridade. E logo quando eu entrei no ano passado, eu tive a oportunidade, foi uma experiência muito boa que eu tive, de trabalhar com uma professora que ela implementava o bloco de leitura na sala dela. E ela trabalhava tão bem nisso, ela conseguia trabalhar tantas coisas com o mesmo livro, que isso me chamou muita atenção e foi o que mais me motivou a permanecer com esse trabalho. E hoje, Aline, você se sente confiante, satisfeita com os resultados obtidos após a implementação do bloco de leitura? Olha, quando eu entrei nesse ano, nessa escola, eu vim com muito medo, porque eu nunca tinha subido na sala de primeiro ano, e eu estava muito aflita, porque eu nem sabia como começar. E o bloco de leitura, ele foi um caminho muito bom pra mim, porque ele me deu uma direção muito boa, e me deu uma estrutura, uma base, pra iniciar o trabalho no primeiro ano. E eu estou muito satisfeita, sim, de estar trabalhando isso aqui. Eu sou Mari, coordenadora pedagógica da escola Inácio Hugo, na Penha. Mari, eu vou te fazer algumas perguntas, que dizem respeito ao seu trabalho na sua escola, e queria que você fosse muito sincera em todas as respostas. Qual é a sua opinião sobre o trabalho em conjunto, entre equipe gestora e professores no dia a dia em sala de aula? Eu creio que o trabalho em conjunto, entre equipe gestora e os professores, é muito válido, principalmente pra dar maior suporte à execução do bloco de leitura, além de somar ideias, contribuir com novas estratégias. O que mais chamou a atenção na estrutura do bloco de leitura, Mari? O que mais me chamou a atenção na estrutura do bloco, foi a sequência da aplicação, que faz com que os alunos se adaptem a uma rotina e tornam-se mais autônomos, né? Você gostou de aplicar o bloco da leitura? Qual a importância dessa experiência pro seu dia a dia? Eu gostei muito de aplicar o bloco de leitura, porque quando eu vou à sala, eu consigo acompanhar sem interromper os professores, consigo entender bem quando os professores colocam suas dificuldades em relação à turma e oriento com mais propriedade na hora do planejamento. Os resultados obtidos com o trabalho diário do bloco da leitura são visíveis pra você? Sim, principalmente quando eu entro na sala e veem alguns alunos e dizem Tia Mari, deixa eu ler pra você? Isso mostra o quanto a leitura é importante na vida do aluno.